Mônica Mônica, na era atômica, quem comunica sem ser bebê, será o nosso amor, ligação via satélite, não comunica uma emoção, pois ele é sem coração. Amor que é humano, é a grande energia, que move o mundo melhor, vibração tão eletrônica, apaga o som que há em mim, da música do amor. Mônica, não existe a máquina, que faça todo mundo se entender, o amor é que constrói. Mônica 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 Mônica